Oi, meu nome é Vitória, sou venezuelana e morei 9 anos no Brasil. Agora eu te pergunto, o que você tem ouvido da Venezuela? Talvez sim, talvez não, mas tem uma coisa que você certamente já ouviu da Venezuela, Hugo Chaves. Chaves morreu. Você sabe o que aconteceu desde então? Se você não sabe, eu vou te contar. Ele nomeou um sucessor chamado Nicolás Maduro, que depois de ter roubado nas eleições, ele criou uma política econômica totalmente estúpida. Isso levou a que a gente hoje em dia tem a taxa de inflação mais alta do mundo, que as estantes dos nossos supermercados estejam totalmente vazias. As pessoas brigam para comprar um frango. A nossa taxa de homicídios triplica a taxa de homicídios do Brasil. A gente tem 25 mil mortes por ano, sendo que nós somos só 30 milhões de habitantes. Obviamente, a gente saiu às ruas para protestar. E o que aconteceu? O governo reprimiu brutalmente a protesta. Você viu isso? É isso? É isso? Para militares atacando civis. A polícia assassinando os manifestantes. E por que você não viu nada disso? Porque o governo venezuelano censura e o governo brasileiro simplesmente guarda silêncio. Meu nome é Roderick Navarro, sou membro do movimento Rumbo Libertad, do qual sou coordenador nacional. E nosso movimento é parte da resistência venezuelana. E nosso movimento é parte da resistência venezuelana. Nós somos libertários. Nosso pensamento político está associado ao princípio da liberdade. E me encontro em Brasil com Eduardo Vittar, também coordenador nacional do movimento Rumbo Libertad. E ambos estamos cumprindo uma missão de, podemos dizer, de Cancillería da resistência venezuelana. Llevando um mensagem a toda a América Latina. E é que, na Venezuela, a narcodictadura que nos estamos enfrentando, não somente representa uma ameaça para a nossa população e para o nosso território, mas também representa uma ameaça para os outros países da região americana. E isto por três razões fundamentais. A primeira é que, na Venezuela, a presença das Farc e do ELN potenciam e fomentam o narcotráfico. Por outra parte, a presença de grupos terroristas islâmicos radicales como Hezbollah e de outro tipo como ETA, têm presença em Venezuela e usam a nosso país como a cabeça de playa em toda a América para introducir o terrorismo na região. E, em terceiro lugar, a presença da dictadura cubana em Venezuela, em nosso aparato diplomático, em nosso aparato estatal, faz que nosso país seja um instrumento da propagação do comunismo em todo o território. Então, é muito doloroso ver nossos compatriotas fugindo de nosso país. Nos chama a atenção que a situação em Colômbia, mas também em Brasil, pode agravar com este êxodo, porque a migração de milha de venezuelanos, de um só golpe, em um só momento, pode fazer umas demandas para o sistema político e de bienes e serviços que, de repente, o país nos espera. Em média por dia, 100 venezuelanos cruzam a fronteira em busca de comida, saúde e melhores condições de vida. Em Boa Vista, capital do estado, por vezes tem virado pedintes nas ruas, aceitados subempregos ou até mesmo se tornarem prostitutas. Nós também podemos ajudar os outros países a que, onde se foi colocado o foro de São Paulo, com a projeção e a promoção dessas ideias, sirva a Venezuela como exemplo para fazer frente ao marxismo cultural. Por isso, para nós é tão importante reunirnos com o deputado Bolsonaro, porque também é um defensor das ideias da liberdade. Como é que pode haver diálogo num país cujo tribunal superior está nas mãos do executivo, como um braço do executivo? É verdade. Com essa divergência absoluta entre o legislativo e o judiciário, e os dois milhões de assinaturas para fazer um plebiscito para derrubar o próprio presidente. Não tem diálogo. Não há chance. Não há chance. Não há chance. auxilie, ajuda de parte do povo venezuelano para que se genere e proponha sanções econômicas e políticas desde o aparato parlamentar para que isso ajude a facilitar o mecanismo de saída da situação que nós temos em Venezuela. Em Venezuela a saída não pode ser eleitoral, porque quem está no poder... Essa seria a minha pergunta. Vocês entendem português se eu falar? Sim, eu compreendo. É por conta do vídeo para poder falar em português? Sim. Vocês não acreditam em uma saída eleitoral? Eu acho que o Maduro só sai à base do tiro, da bala. Eu não acredito que ele vá sair pacificamente. Bom, nós creemos que as reglas de jogo eleitorais que estão planteadas pela narcodictadura não são nem verificáveis nem confiáveis para nós podermos resolver nossos problemas através do voto. Sim. Eu acompanhei a última eleição da Assembleia Nacional Constituinte de vocês, acho que há um mês atrás. Totalmente fraudado. Claro. Até a Smartmatic falando que foi... Se foi de Venezuela. Sim. Porque é tanto o fraude, é tão grande o fraude, que não há possibilidade de que se os 30 milhões de venezuelanos estão em contra de Maduro, não há um resultado de parte do Conselho Nacional Eleitoral que assim o reflete. Então, o problema não são os votos. O problema é que no poder está o crime organizado que não se quer ir do poder porque gera muito dinheiro no narcotráfico e terrorismo e eles se querem quedar ali por a força. Por isso, instauraram a força a Assembleia Nacional Constituinte. Centralizaram todos os poderes do Estado. O poder legislativo, o ejecutivo, o judicial, também o eleitoral. E dessa forma, então, estão violando cada vez mais os direitos de todos os venezuelanos. Há uma forte perseguição política em Venezuela. Nós dois somos acusados por esta narcodictadura como terroristas, dizendo que nós somos os causantes da violência. E a verdade é que hoje somos a voz de nosso povo. Um povo que quer liberdade, que não quer mais comunismo, que quer um país próspero, que quer liberdade econômica, quer liberdade política, liberdade de expressão, liberdade social. Naquela ocasião eu conhecia Lula, entre outros. Com Pedro Chávez, finalmente amanhã o Senado Federal do Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. O Brasil vai aprovar a entrada da Lula do Brasil. O que é fundamental em uma revolução socialista? O que é a formação, a consciência e a organização do povo para defender o que há logrado e seguir avançando na construção de uma sociedade socialista. Agradeço, Alexandre, que possamos firmar esta decisão. E nós temos que compreender que somos um só povo e que temos que derrotá-los de uma forma unida. Por isso, venimos aqui a dizer que desde o Brasil estamos com vocês. Venimos a dizer a Maduro que o povo brasileiro está contigo. E nós temos que compreender que somos um só povo e que temos que derrotá-los de uma forma unida. Por isso, venimos aqui a dizer que desde o Brasil estamos com vocês. Venimos a dizer a Maduro que o povo brasileiro está contigo. Eu gostaria que o nosso presidente Temer, junto com Aluísio Nunes, Aluísio Nunes está na frente do MRE ainda, não é isso? Como chanceler do MRE, é o Aluísio Nunes, antes era o Serra. Que tomassem realmente as rédeas para colocar essa pressão toda. Qual o problema que nós temos aqui? Os senhores conhecem o passado do Aluísio Nunes? Aluísio Nunes é o representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele foi o motorista de Carlos Marighella. Carlos Marighella combatia aqui a chamada ditadura militar brasileira e fazia parte de sequestras de autoridades, assalto a bancos, etc. Terrorismo. Tudo em prol da instauração no Brasil de um regime marxista-leninista. Então, acho que a partir daí vocês já conseguem perceber que ele não tem tanta vontade política para entrar nesse jogo. Mas cabe a nós também o quê? Pressionar. Colocar eles no que nós chamamos aqui no Brasil de uma saia justa para que ele realmente vá a campo. Vá na ONU, vá no Mercosul, qualquer reunião internacional que exista para colocar, ou o Maduro segue as regras democráticas ou ele está fora do Mercosul. Continuou com as arbitrariedades, com a ditadura? Então, mais uma sanção econômica. Continuou até que ele fique totalmente isolado. Sem ter o que fazer. Pelo menos ele tenta por essa via também. Nunca, hein? Agora, isso daí é... O complicado é que o Brasil não tem muita tradição de manifestação de rua. Não vai muito para a rua. Nós fomos agora, recentemente, muitos, por conta da presidente Dilma Rousseff, para o impeachment dela. Mas se a pauta for exclusivamente Venezuela, eu não sei o quanto de adesão que nós conseguiríamos. Então, eu acho que aqui a gente tem que fazer o trabalho aqui dentro. Fazer esse trabalho que estão fazendo, para quê? Os deputados subirem na tribuna, começarem a discursar falando da Venezuela. Algum parlamentar que seja mais próximo do presidente Temer ou dos ministros da Justiça, ministros da Defesa ou ministros das Relações Exteriores, colar nele para falar, para demonstrar a situação. Então, acho que a gente tem que tentar mais ou menos por essa via. Não tem. E aí, vocês vindo para cá, poxa, olha só. Já chama atenção. Pessoal, quem são os venezuelanos? O que está acontecendo lá? Os caras estão vindo para cá fazer isso. Sim, e também porque isso é uma realidade que se pode instaurar nos demais países da região. Chamar atenção para isso também. Claro, e que tenham em conta que isso pode ser possível, isso pode ser instaurado, o que está acontecendo em Venezuela. Ou seja, a chegada do crime organizado para quedarse no poder, isso é um perigo. E não somente porque se quedam com o poder, mas porque adotrinam nossos filhos nos colegios, porque utilizam subvenções para manter a gente dependente de uma manutenção que lhe dá o Estado. Porque eles destruem a economia para gerar mais pobreza e dessa forma justificar o seu discurso político. O tema de gerar ressentimentos que não existem na sociedade. É a mesma coisa aqui. Ah, bom, imagina. Uma pergunta. A população na Venezuela foi desarmada? Sim, foi desarmada. Mediante a lei desarme, há vários anos já. Está proibido em Venezuela Você não pode comprar, ninguém pode comprar. Não, não se pode. Não há tienda de armas, já las cerraram todas. Só o governo tem. Então, em nossa Constituição existe o artículo 350. O que significa esse artículo? Dizem, se em Venezuela o governo viola os direitos humanos e se sai da democracia, você tem o dever de acabar com essa situação. De restituir o ordem. E o artículo 333 te faculta a isso, ademais. Dizem, ciudadano venezolano que tenha autoridade ou não tem o dever de restituir o ordem quando este seja roto. Então, os venezolanos estamos luchando no marco de nossas leis, no marco, ademais, do direito natural. E, nesse sentido, nós defendemos a nossa vida de todos os ataques de os paramilitares que foram financiados e armados por a narcodictadura para gerar medo e ficar sem o poder. Então, essas coisas são importantes que vocês podem denunciar ante o mundo. Aqui no Brasil, nós temos uma lei muito rigorosa com relação ao controle de armas de fogo. A gente fala estatuto do desarmamento. Quando essa lei estava sendo feita aqui no Congresso, em 2003, o relator da lei ele era do governo do PT, do Lula. Era assim como o Lula. PT, o Partido dos Trabalhadores, da extrema esquerda. E pegaram uma arma, uma espingarda 12, junto com um dos líderes do MST, Movimento dos Sem Terra. É um coletivo da área rural próximo ao presidente. E o que o relator da lei do desarmamento fez aqui no Brasil? Foi lá e defendeu de graça, sem cobrar, sem custo, sem nada, esse líder desse coletivo chamado MST. Então, assim, é a mesma coisa. Eles querem desarmar o cidadão, mas os amigos dele eles querem muito bem armados. Claro. Entendeu? É a mesma coisa. É para manter-se ali no poder. Sim, sim. E vocês não tentaram recorrer ao poder judiciário antes de chegar na sua situação? Como é que pode haver diálogo num país cujo Tribunal Superior está nas mãos do Executivo, como um braço do Executivo? É verdade. Com essa divergência absoluta entre o Legislativo e o Judiciário, né, e o dois milhões de assinaturas para fazer um plebiscito para derrubar ao próprio Presidente. Não tem diabo. Não há chance. não tem o que não tem o que não tem o que não tem o Jueves, estudantes se enfrentaram com a polícia na Universidade Central de Venezuela, em Caracas, durante uma protesta contra o presidente Nicolás Maduro. Para que vocês sepan que isso está acontecendo em Venezuela, porque isso poderia acontecer também em Brasil, no futuro. Se nós não conseguimos colocar fim a esta situação, que é uma ameaça para nós, os venezuelanos, mas também para o resto da região, poderia ser muito tarde para alguns países, colocar um freno a esta situação. É o sentimento que eu tenho que está difícil reverter a situação da Venezuela. Não vai ser fácil. Até porque esse governo vai fazer de tudo para não sair de lá. E lá, diferentemente do Brasil, eles têm o apoio das Forças Armadas. Aqui, não. Aqui o governo Dilma e Lula tentaram cooptar as Forças Armadas e não conseguiram. Por isso, nós conseguimos o impedimento da Dilma o ano passado. Ok? E vocês servem para nós como um exemplo de que, se nós ficarmos calados, quietos, o Brasil chegará na situação que está em Venezuela. E difícil saída depois. Quando eu falo em cubanos, nós temos 12 mil cubanos aqui. E o governo que assumiu o termo não teve coragem de verificar quem era médico, que não me entende, a maioria não é médico, para mandar de volta para Cuba, porque o Brasil está financiando em parte a ditadura cubana. Está evidenciando-se a permanente penetração dos cubanos e o alineamento de muitos países atrás do planteamento cubano expressado também através de Venezuela. Trata-se de uma cooperação que tem grande potencial, promissora, e a qual também atribuímos um valor estratégico. Trata-se de uma cooperação da qual também atribuímos um valor estratégico. Um valor estratégico. Concluo o senhor ao contrário ao programa. A forma como está sendo a proposta, sim. Você tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito em médicos estrangeiros, e na verdade eram os cubanos que interessavam. A história nos mostra, desde os anos 60, a influência de Cuba, o Fidel Castro, aqui na América do Sul e alguns países da África, como Angola. Sempre via guerrilha, a luta armada, fazer com que esse tipo de gente, os narco-guerrilheiros, que é meio novo esse termo aí, é chegue ao poder e escravize o seu povo. Eu costumo dizer aqui, o pessoal está muito ciente no Brasil, nós tivemos uma campanha de desarmamento muito forte, foi feita em 2012 lá na Venezuela, e de modo que o povo está sem reagir. Eu vejo aqui imagens que chegam para nós, de milicianos venezuelanos, atirando no povo, dando pancada, pela força tentando intimidar aqueles que lutam por democracia e por liberdade. Então, para nós aqui serve de exemplo também. Agora, tem muita gente no Brasil que está solidária a vocês. Logicamente, estamos contra o governo Maduro. Agora, a minha situação particular, eu pretendo disputar a presidência ano que vem, estão indo bem até o momento, faço de tudo para me tirar de combate aqui, vi até ações judiciais, as mais absurdas possíveis, mas com fé em Deus, eu acho que a gente rompe isso daí. Eu sei que para vocês, um dia é uma eternidade. O governo brasileiro já deveria ter chamado de volta o embaixador há muito tempo, para dar uma demonstração que não concorda com o que está acontecendo lá. No final de contas, até na questão do Mercosul, tem as clausas democráticas que estão sendo ignoradas, já era pelo Chávez, e continuam sendo ignoradas pelo Maduro. E quem tem que ir a paz? Nós temos problema no estado de Rolema, aos venezuelanos que estão entrando lá. Nós temos aí um coração grande para com vocês. Mas o estado de Rolema está abandonado pelo governo brasileiro também, está abandonado. O governador está se virando lá como pode. porque é um fluxo muito grande de gente que está vindo. Alguns acham que ultrapassa 500 por dia, que saturam os nossos péssimos serviços públicos aqui no Brasil. Mas nem se compara com o de vocês. E a questão humanitária está acima de tudo. Então, esse problema desse governo que nós temos aqui, lamentavelmente, até pelo ministro que ele tem aqui da Relações Exteriores, que é um ex-guerrileiro, integrou o grupo do Carlos Marighella, um homem que exportou a guerrilha para o mundo todo, é o que ajuda nessa política internacional, que é do partido PSDB. São os partidos que não são diferentes. PT, PSDB não são diferentes, são muito parecidos. e apenas eles brincam de trocar a posição. E nós queremos trocar essa posição para valer em 2019. Tanto é que nós aprovamos o voto impresso contra esse voto da Smart Mati que veio da Venezuela para cá, que nosso entendimento tem fraude. A Venezuela tem petróleo. Muita coisa é que, se tirar da ditadura de Maduro, tem como a economia alavancar. e alavancando a democracia, a liberdade, tudo isso volta naturalmente. A gente torce por vocês e da minha parte podem contar comigo que eu faço o que for possível para aquele governo lá ser instituído. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores aqui apoia o Maduro. Então essa é a nossa posição, é a do meu filho, o Eduardo Bolsonaro, porque eu sou capitão do Exército Brasileiro também, sou paraquedista, mas completamente diferente da linha do Chaves, e nós aqui temos a liberdade acima de tudo. Nós, militares, evitamos que o Brasil fosse comunizado em 1964. Esse pessoal que há pouco estava no poder. Nós garantimos a liberdade do nosso povo. E o que é muito importante repetir, já que está sendo gravado aí, as nossas Forças Armadas, lógico, em especial o Exército, o maior efetivo, garantiu aqui o processo de impedimento da senhora Dilma Rousseff. Nós não fomos cooptados pelo PT. E devemos isso, sim, em especial ao grande comandante do Exército que nós temos, é o general Eduardo Villas Boas, que lamentavelmente está com um problema de saúde muito grave, e talvez nos deixe. E é um homem que fará muita falta para nós, porque o Brasil ainda não pode falar que é um país 100% democrático. Temos. Bueno, muitíssimas gracias. Em aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. Com o Pedro Chávez, finalmente amanhã, o Senado Federal do Brasil vai aprovar a entrada da Venezuela no Mercúcio. E da minha parte, pode contar comigo, eu faço o que for possível para aquele governo lá ser instituído. o que for possível